Com a volta das atividades presenciais, a Universidade Federal do Paraná pode, finalmente, retomar ações como essa, um encontro da equipe de gestão da UFPR com a comunidade acadêmica do setor litoral, localizada na cidade de Matinhos. O evento, que poderia acontecer virtualmente, ocorreu assim, de forma presencial como nos velhos tempos, deixando a saudade de lado ao rever amigos e colegas que nesses últimos dois anos só poderiam ser vistos pela tela do computador. Em pauta, uma missão muito importante. A partir do diálogo aberto e construtivo, estabelecer um panorama atual do setor litoral e da própria UFPR. Ao longo da semana, diversas atividades e eventos discutiram desde questões orçamentárias e da infraestrutura local, passando por políticas de mobilidade internacional e oferta de cursos de línguas estrangeiras, até políticas de permanência, o cenário da pesquisa e da pós-graduação na universidade, bem como as ações desenvolvidas pelas superintendências, como a CIPAD, de inclusão, políticas afirmativas e diversidade, e a SPIN, de parcerias e inovação. E olha que esse é apenas um breve relato de muitas outras ações de intercâmbio e troca promovidas pela Integra, que é a Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi, que atua no fomento de projetos institucionais articulando os campi externos da UFPR, criando soluções para o desenvolvimento integrado de todos eles. Cada campus que está fora de Curitiba tem uma vocação e tem uma característica bem peculiar. Cada um é cada um. É como filhos. Cada filho tem uma característica, um temperamento e uma potencialidade que é diferente e que a gente tem que fomentar. A ideia é justamente de aproximar a administração central da realidade e peculiaridade de cada campus, justamente nesse momento de retomada das nossas atividades presenciais. Então é um momento muito importante de aproximação no campo da comunicação, no diálogo franco sobre os problemas, sobre os desafios. Perto da hora do almoço, foi o momento de realizar os testes imunológicos de detecção do coronavírus desenvolvidos pela pesquisa do professor do curso de Ciências Ambientais, Luciano Ergo. Em poucos minutos, o teste, que pode ser conduzido em larga escala e a custos baixos, é capaz de detectar dois antígenos virais que indicam uma contaminação prévia, o que pode auxiliar na tomada de melhores decisões no âmbito da saúde pública, melhorando a gestão de estados e municípios. O professor Luciano explica como o diagnóstico demonstrou a eficácia das políticas de vacinação. A gente finalizou 2021 com 80% das pessoas que vinham até fazer a testagem aqui com anticorpo, induzido pela vacina, e nas últimas campanhas a gente já está em 90%, 95%, então mostra que realmente a vacinação teve um efeito muito positivo na resposta imunológica em nível populacional. A direção do setor litoral tomou posse há dois anos, pouco antes da pandemia ser decretada oficialmente. A professora Elisiane e o professor Lourival ressaltam a importância dessas ações de integração e de como a extensão é a peça-chave para o futuro da universidade e o planejamento das atividades. Nós vínhamos fazendo essa discussão já de forma remota, mas agora na retomada presencial essa discussão se amplia, obviamente, e também a gente começa a ir ao encontro de novo das comunidades. Então, essa é uma das nossas fortalezas aqui no setor litoral. Essa vocação extensionista tem no nosso entender o princípio para que a gente chegue e consiga fazer cursos um pouco mais humanizados, não que não sejam, mas um pouco mais humanizados, voltados para as comunidades que nos cercam, a comunidade de Matinhos, dos municípios de Guaratuba, Pontal, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba. Isso para a gente é um satisfatório do ponto de vista da nossa realização como docentes, como técnicos e como estudantes, e poder mostrar para o restante da nossa comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná o que de bom a gente realiza a partir da extensão. Com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolsão de Muniz, o auditório do setor litoral foi o palco para se debater as perspectivas para o FPR diante da atual realidade do país. E aqui, todas as dúvidas, preocupações e sugestões estão lastreadas no mesmo objetivo, fazer da UFPR uma universidade cada vez melhor para as pessoas. Foi uma conversa excelente. A gente conseguiu sentir quais são as angústias e as carências da comunidade. Ao mesmo tempo, foi importante eles ouvirem também a administração central, essa distância de Curitiba para cá às vezes também faz com que a própria informação sobre o estado geral das coisas, do cenário geral, inclusive do cenário orçamentário, às vezes essas informações não chegam aqui. Então, foi importante essa troca, falar e ser ouvido, que acho que é a rotina da nossa administração, minha, da Graciela, aquilo que nós temos que fazer sempre, assim que a gente se mantém perto da comunidade nos campos fora de Curitiba. E aí E aí E aí E aí